Olá pessoal, eu estou aqui com o Mauro do Cadim no Potim, nós estamos na Feira do Misturou aqui na Vila Zelina. Mauro, o que é que você trouxe hoje aqui para a feira? Vamos mostrar? Vamos lá, eu trouxe aqui farofas. Vamos começar pela farofa. A farofa, eu tenho a do Pará e a mineira. Essa é do Pará, essa é do Pará. Essa é do Pará, são as duas, com farinha amarela e farinha d'água. E aqui nós temos a farinha de soja e a farinha mineira, que é na em Minas conhecida como paçoca. Tá, legal. Aí nós temos o queijo da canastra de Minas também. Que está ali, legal. Temos um pudim de tapioca, nós temos um mousse de cupuaçu, um pudim de coco queimado, café cremoso, brigadeiro de açaí, geléia de dedo de moça. E o doce de leite na palha para estragar o dia. Para estragar o dia. E aqui ainda tem a geléia. E a geléia de motocicleta. E me diga uma coisa, é Mauro, né? Mauro, isso. Me diga uma coisa, Mauro, quando eu não te acho eu perdi a feira, mas que agora é com água na boca. Como é que eu te acho? No momento a gente está no Instagram. No Instagram nós estamos, arroba, cadim.nopotim. Disponível aí para todos vocês que quiserem um pouquinho desse cadim. Legal, vou mostrar aqui, para ter uma ideia da marca, está aqui. Cadim nopotim. Está aí, o Instagram está lá. E aqui também. É isso aí. Mauro Cadino Potinho, o nome é bem sugestivo. Sucesso sempre. Obrigado. Valeu.